e começando aqui esperando bate-papo ziridum com leila lisboa que está lançando um segundo livro com fotos inéditas dos mutantes então a leila vai chegar aqui para falar para a gente sobre histórias dos mutantes vamos ver que ela vai revelar entregar ela que morou com eles eu vim vestido a caráter para homenagear minha convidada leila lisboa primeiro a entrar eu vou chamar já que aí o pessoal vai chegando e a gente vai conversando cadê leila aguardando leila aguardando aguardando chegou um figurino de frio nossa tão frio eu moro na serra da cantareira então aqui está 3 4 graus agora boneco de neve passando na sua porta eu adoro eu também eu botei uma camisa aqui para te amelagear ai que amor ai meu amor deixa eu falar uma coisa antes de tudo que aconteceu eu soube agora há pouco que eu preciso pedir uma desculpa aqui ao samora você conhece o samora sim claro que lindo então tem uma foto que é dele e que não sei ainda porque não foi dado crédito para ele é uma foto maravilhosa isso acontece comigo todo tempo ninguém me dá crédito eu acho horrível e eu jamais faria isso sem de propósito sabe então eu quero pedir desculpas quero ver o que que pode ser feito que eu não sei eu acabei de saber disso sabe que eu acho uma falta de respeito total né a gente sabe que é e mas o que me disseram que era uma foto de divulgação que não tinha de quem era mas eu vou chegar lá só primeiro queria pedir desculpa mesmo porque isso é uma coisa imperdoável mas por favor é até um assunto recorrente né porque crédito de fotógrafo por mais que seja lei seja obrigatório é um assunto seríssimo que as pessoas não respeitam as pessoas não respeitam muitas vezes você tem a foto com crédito direitinho e e os veículos não põe simplesmente pois é semana certinho acontece todo dia todos os dias acontece sabe agora acontecer com com o samora na no meu livro eu dou crédito até para texto sabe eu tenho eu tenho um respeito por isso assim gigantesco então eu tô super chateada peço mil perdões para ele e a gente tem logicamente vai ter vai ter uma uma outra vai sair um outro lote com na verdade eu não sei o que aconteceu eu só sei que eu tinha que pedir essa desculpa porque é imperdoável as coisas que acontecem é o seu caso não foi descaso como é muitas vezes tanto que você tá falando isso porque muitas vezes é descaso com fotógrafo não é o caso não eu respeito ele tem fotos maravilhosas e a foto e a foto essa foto eu não te mandei a foto dele só faltava eu te mandar e ainda a gente nem falta aquela você recebeu o livro não receber deveria ter recebido deveria ser mas infelizmente ele recebeu mas tá chegando aí né tá chegando em suas mãos já está eu também soube hoje que a editora já tá distribuindo maravilha o livro se chama a hora e a vez ele tá em pré-venda com preço um kitzinho bacana exclusivo com preço emocional né Leila é tá 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 com preço promocional de R$ 149,90 que é o preço final vai ser R$ 199,90 né e e com o kit só vem para o kit só vem para quem compra de mim ou da editora que é no site que é no site que é no site é no site www.aoreavez.com.br desculpa é www.aoreavez.com.br isso isso por tempo limitado e os meus vão também autografados que eu que vou mandar todos né que maravilha vamos vamos tentar fazer uma diferença aí pelo menos né você Leila falou que está na cantareira você mora na cantareira desde a época olha eu morei na época aí depois eu saí eu fui lá para os lados da represa fiquei um tempão mas eu nunca nunca mais saí saí do mato na verdade e voltei para cantareira em 89 desde então eu tô aqui eu vou voltar para cantareira eu adoro é uma delícia tá aí agora me conta você morou na comunidade dos mutantes na cantareira né como é que era isso é assim as memórias fazem mais de 50 anos né meu amor então as memórias se cruzam muito né não tem uma memória assim outro tem outra memória sabe mas mas é mais ou menos isso a gente tinha era uma casa que a gente ficava enquanto eles estavam ensaiando enquanto tinha alguma reunião quando era a casa da rito do arnaldo que tinha um quarto enorme para quando ficava todo mundo a gente morava lá né o Liminha e eu a gente morava num apartamento numa kitnet na Lameda Santos ah vocês não moravam lá de início de morar 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 não morar não acho que acho que ninguém morava lá sabe era uma casa que todo mundo estava o tempo inteiro todo mundo era bem vindo a gente ficava tempos lá né mas eu também tinha outras coisas que fazia eu trabalhava aquelas coisas mas era bem legal bem legal daqui pertinho de onde eu moro e a simônia tá perguntando a casa dos mutantes ainda existe existem as três existem as três a que era do Arnaldo a do Serginho que mora um baixista lá inclusive é mesmo é e a do do Té que é do lado que é uma amiga minha que mora lá são as três casas ainda estão lá você ainda frequenta as casas ah eu quase aluguei a do Serginho mas a dona é uma alemã que acho que achou o baixista mais bonito que eu e alugou pra ele que eu ia adorar é uma casa deliciosa deliciosa mas tá tudo bem tá lá de vez em quando eu dou uma porque a Esméria sabe a Esméria você é a Esméria cantora ela mora na mesma rua entendeu ela mora naquela mesma rua é tudo aqui pertinho todo mundo vizinho todo mundo vizinho bom você já lançou um livro quanto tempo tem uns três anos em 2015 eu tive que decorar as datas viu em 2015 com fotos inéditas esse livro tava na minha cabeça desde 2012 aí em 2014 eu entrei em contato com o Dado Nunes e a Simone o Dado Nunes eu não sei se você já ouviu falar ele é um mutantólogo eu chamo ele de meu o meu grilo falante ele é um expert em mutantes eu nunca vi ninguém nem os mutantes sabem tanto quanto ele você tem ideia ele sabia a data que eu fui pra Londres com o Niminha ele sabia a data e bobeou o voo é muito bom isso né muito bom tem gente que guarda a história ele 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 esse livro ele inchou com as informações do Dado Nunes sabe é uma coisa incrível a Simone também já deu muita deu muita muita dica e tudo porque eu o que eu sei é do meu tempo com eles né meu tempo com eles foi de 68, 73 mas o tempo o tempo áureo né o tempo foi o mais legal foi o tempo mais leve né mais engraçado mais divertido menos 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 dinheiro né porque a gente não tinha a gente não tinha dinheiro menos dinheiro e mais música né era muita música boa era muita alegria né era uma muita criatividade né na época de muita criatividade muita criação tudo transbordando aquilo ali você acompanhou de perto uma revolução da música brasileira o que a gente tudo que a gente tem hoje foi plantado ali tudo tudo e era uma coisa assim que era era uma sintonia que cada um tinha o seu papel ninguém era menos ou mais né tinha quem era quem maestrava mais a parte musical que era Arnaldo tinha quem dava mais luz mais alegria mais né mais conteúdo que era Rita tinha o Liminha que era um bicho no baixo meu preferido até muito por causa disso se tornou hoje em dia um dos maiores produtores do país ele produz desde os anos 70 milhões de clássicos está fazendo agora um disco com minha querida amiga Ana Rato ah eu vi eu vi que amor eu vi eu quero ouvir porque esses dois juntos vai ser fantástico e ele me fez e o Dinho né o Dinho o Dinho era o Dinho era a liga eu sempre fico tentando dar um um todo neles todos né na minha época o Dinho era a liga o Dinho era quem não brigava com ninguém quem não discutia só ria só só tapava o sol com a peneira né então era o nosso anjo era um anjo o Dinho até hoje uma pessoa o Dinho era engraçado até hoje eu acho ele engraçado né e e assim era cada um mas tinha rolava muito respeito nessa época sabe rolava muita claro que rolava briga mas rolava muito respeito até o fim hoje não rola né é hoje não infelizmente é existem pessoas que eu o Dinho por exemplo a gente se dá bem com todos mas aí fulano se dá com fulano fulano se dá com fulano é aquela mas a gente não tá nem aí termina todos juntos numa pessoa só né todos juntos é era uma frase muito importante naquela época muito importante Leila você quando quando começou namorar o Liminha quando chegou perto dos mutantes você já fotografava já era fotógrafa eu comecei a a trabalhar na fotografia com 15 anos eu era assistente de um fotógrafo da Scandia Vabs então eu aprendi a fotografar com raciocidade aquelas né aquelas máquinas profissionais eu aprendi a revelar a foto que a gente revelava toda a estúdio todas essas fotos do livro eu que revelei é mesmo no meu vídeo era tudo revelado por mim e eu tinha uma simples pentaxinha eu tinha uma pentax Camil é era super legal todas essas fotos minhas são com a pentax depois de tudo que aí eu comecei a trabalhar com outras coisas eu tenho uma agência de viagem que eu comecei a trabalhar com outras coisas e tudo aí eu tive Nikon eu era mergulhadora tinha Nikon Nikon 5 de mergulho mas essas aí são todas com a pentaxinha olha que legal esse acervo seu deve ser uma coisa assim de outro mundo pra se mergulhar e não sair nunca mais né ele é um vai ser um poço esse seu acervo de fotos dos mutantes é um poço pra se mergulhar e não sair nunca mais porque não deve ter fim você não tem noção de uma coisa eu tenho um terço das fotos que eu tive porque o que ficaram de foto você tem ideia a capa do Loki foi eu que fiz né eram quatro filmes de 36 fotos eu não tenho nenhum onde foi para isso perdeu um caminho ninguém me devolveu a gravadora não me devolveu fui atrás fui atrás não teve jeito eu emprestei meus negativos pra uma revista que eu não lembro se era BIS ou BIS na verdade que fez dois volumes de fez duas revistas com as minhas fotos eles levaram três anos pra me devolver um terço dos negativos você imagina o que que se perdeu de foto por aí é que é seu acervo né é e eu cuidei muito bem sabe das fotos do jeito que foi aí eu casei com o Cafa né com o pai da minha filha depois que eu separei do Limeiro o Sérgio Cafa e ele ficou com mais um bocadinho tá espalhado por aí mas você tem bastante tem tem bastante mas são essas e acabou né são essas e acabou esse livro novo você sabe quantas fotos tem? não quantas fotos não eu sei que tem 218 páginas tem muitas fotos tem muita foto muita coisa inédita né tem não é a maioria não é inédita né a maioria é ainda do outro livro ajeitada né mas tem umas inéditas párbaras é porque e assim é uma coisa importantíssima que no Brasil você não tem a memória fotográfica da nossa cultura você não não são todos artistas que conseguem ter esse material que você reuniu dos mutantes tá tudo muito perdido em editoras em tvs né mas é legal eu aonde eu ia eu ia com a minha máquina né e você em todo lugar então eu tirava foto de tudo ia tirando foto eu adoro fotografar até hoje eu gosto né mas não fotografo mais mas eu então eu tenho eu tenho a intimidade né deles eu tenho a intimidade deles e nos shows eu fotografava assim com um filme 400 asas sem luz não pense que os shows de antigamente não sei acho que não é da sua época mas não tinha aquelas luzes aquela coisa era uma vela né duas velinhas assim então eu eu tinha você vê que as fotos são parece que são mal cuidadas que são fora de foco mas não é não existe não tinha jeito de dar mais foco ali entendeu não tinha luz mas eu gosto de luz assim eu inclusive adoro elas não a Simone tá aqui perguntando se as fotos da contracapa do Mutante dos Cometas do Peirão dos Bauretes se você ainda tem você tem negativos dela ainda? não me devolveram você sabe você lembra de onde são essas fotos? eles eles colocaram algumas fotos minhas que era de show são fotos separadas deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui fácil eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho contracapas tem uma que nem tem meu nome então peraí que ninguém merece né são fotos de shows são fotos de shows acho que aqui é do Círio eu acho que é do Círio essas fotos são do Círio do Círio como assim? é um show do Círio que eles fizeram que eu fotografei aonde foi? no Clube Círio ah no Clube Círio Círio Libanês tá eu acho que essas fotos eu nunca mais vi como outras tem outras outras contracapas que tem foto minha eu acho que aquele disco que o último solo da Rita que eu adoro aquela cara dela assim eu não lembro hoje é hoje é o primeiro dia o segundo? é aquele que tocam todos os montantes hoje é o primeiro dia do resto da sua vida é que tem quer ver isso esse tá fácil adoro adoro esse está fácil ah é é tudo meu isso é daqueles shows de que eles faziam no ônibus não não peraí oh meu Deus do céu um minuto ou eu vejo ou eu mostro não essas fotos todas são do show da da do daquele parque da água branca tá havia lá dois fotógrafos eu que tirei quase todas as fotos que acredito que tirei a maioria e o Tony que era um outro fotógrafo que de vez em quando aparecia mas essas aí são todas minhas acho que não tem nem crédito mas eu também não vou brigar por causa disso na época se acostumava é porque hoje estúdio sempre tem né na contracapa sempre traz os créditos é mas não levaram o único que eu tenho é aquele que você mostrou primeiro que tá escrito foto de Leila Leila e pronto mas era uma coisa que que a gente não era tão importante quanto é hoje hoje historicamente seria importante ter o meu nome né mas eu sei que fui eu que tirei quem tem a história é você Leila como é que eram essas turnês que vocês viajavam também não era uma coisa organizada como são as turnês hoje imagina eu tinha um forte 51 como você verá no livro né já tinha outro livro e nesse Ford a gente iam todos os mutantes equipamento e pra onde a gente ia ia o meu Fordão eles chamavam de Fordão né Fordão da Leila nas viagens que eu pude ir porque eu não ia em todas porque eu trabalhava entendeu eu trabalhava pra sustentar o nosso pão eu lemiei a gente comia pão com com molho de macarrão né a gente ria até hoje sobre isso a gente comia pão com latinha de molho de macarrão como a bolonhesa mas era era divertido mas é quanto vocês botavam tudo no carro partiam pra é punha no carro que dava aí punha em algum outro burro e partia embora pra estrada aquele show de Guararema aquele show de Guararema tinha cada foto esse que tem os ônibus pequenininhos essas fotos provavelmente o cara que roubou minha máquina na tenda na minha barraca é a minha a minha câmera tava na a gente acampou numa fazenda né essa aí foi a produção do do Cláudio Prado a gente acampou numa fazenda e eu deixei minha máquina lá pra tomar banho de cachoeira né voltei nem máquina nem filme nada tinha fotos espetaculares aqui e um dia apareceram essas fatinhas eu falei são minhas apareceu onde publicada em algum lugar apareceu publicada alguém me mandou disse que tava na mão de alguém em Guararema que quiseram meio que me vender mas depois sumiu o cara sabe aí pelo menos esse esse show foram feitos em cima de um ônibus né em cima de esses esses são históricos como é que era isso eles eles alugaram esse ônibus né isso é coisa do Cláudio Prado e a gente fazia o show na praça foram alguns dias de show né e esse ônibus era era um negócio tão tão fora da do contexto o ônibus dava choque o ônibus dava choque então todo mundo que tava meio né meio ziriguidum ficava encostado no ônibus pra pra curtir um barato do ônibus olha era era hilário a hora a hora que a Rita cantava o Bom José a mulherada quase joelhava ali sabe e tava chovendo todo mundo de guarda-chuvinha tirei cada foto tão linda sabe aquele show de rock and roll e aquele povinho de Guararema não tinha roqueiro não tinha público nosso sabe era o pessoal da cidade quando a Rita cantava o Bom José o pessoal a mulherada punha a mãozinha assim foi uma coisa de louco foi uma coisa de louco o José nem fazia parte do repertório desses shows as pessoas que pediam por causa da Rita pediam por causa da Rita e ela ria muito ria mas cantava claro lógico cantava com o maior carinho mas ria muito agora esses shows do ônibus que você falou que vocês saíram pelas cidades fazendo era pago de alguma maneira tinha algum retorno de grana não não a gente campava aqui numa fazenda campava no outro e assim foi saia sem destino parava num canto e cantava é tinha o produtor o Claudio que ele arrumava os lugares falava com a prefeitura que ela pedia autorização e pronto mas era muito e todo mundo ia não acerta não acerta era muito bom e tomando choque no ônibus nossa mas é uma coisa inesquecível pra mim com a mãozinha assim olha que foi meu bom José era engraçado era engraçado tomar choque e era um choquinho só sabe então ficava e aí roça era só uma onda é já que a gente já mostrou um pouquinho aqui tem um pequeno spoiler que a Leila me mandou páginas do livro essa aqui a gente já falou esse livro essas fotos do ônibus sobre o carro as fotos do Lock do Lock do Lock do Lock as fotos do Lock e do Lock pois é quem quem é esse rapaz tocando flauta aqui é o Rich Kurt que é era inglês é inglês não era a gente conheceu o Rich lá aí é que entra esse negócio da memória né porque cada um de nós tem uma memória de como bem conhecer o Rich inclusive ele na minha memória eu eu estava no no como chama aquele o maior parque o Rich não chama aquele barcão de Londres vamos dizer seja o Rich e eu estava lá né e eu vi alguém tocando uma flauta e fui atrás do som essa é a minha memória fui atrás do som e vi o Pan sabe para mim aquele lá era um duende o Rich com uma bota até aqui o joelho cheio de franja ele é bem magrinho cabelo comprido tocando flauta jetrotal no meio da praça no meio sozinho no meio da do parque e aí a gente chegou né e ficamos amigos aí tem as outras memórias que a gente foi para cá morou na casa dos amigos dele que eu não lembro entendeu mas aí aí que foi a combinação dele vir a Rita chamou ele para vir para o Brasil né a Rita chamou ele para vir para o Brasil e e aí quando ele veio já a história já tinha mudado um pouco e tudo e aí ele foi morar na minha casa que época foi isso? isso foi em 73 pouquinho antes dele entrar para o Vínima né é antes dele entrar para o Vínima ele estava no Escaladácido né que era do eles fizeram um grupo que era o Fábio Gasparini o Sérgio Cafa o aquele baterista que morreu o Azael Neves o Rich e só e era e só em São Paulo é na minha casa aqui a gente tinha uma casa aqui na na no pé da serra lá moravam os oito lá moravam gente pra caramba e chegou o Rich para morar mais um foi morar mais um aí foi morar a Leda que é mulher dele até hoje uma graça que é uma figura queridíssima um casal queridíssimo eles são dois eles são eles são bombom de coco pra quem gosta de coco bombom de cereja pra quem gosta de cereja eles são demais duas pessoas muito especiais eu achei tem uma inédita do Rich no livro que eu achei maravilhosa maravilhosa em Londres não já tocando com escaladaço daqui tem uma parte do livro que não é mutantes que eu falei é homenagear a turma né que se chama miscelânea então tem 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 vários tem eles tem várias figuras que acompanhavam a gente né então tem fotos engraçadíssimas é muito legal muito legal essa viagem pra Londres quem tava aqui na foto tá a Rita Lucinha Turnbull a a a Leila é a Leila Werneck eu é Sandra não é Sandra Werneck que tá aqui não é a Leila eu Leila você a Sandra Werneck não tá nessa viagem também ali eu não me lembro eu lembro quem tirou a foto foi a Lúcia Lúcia não lembro o que porque fomos nessa viagem na realidade quem foi nessa viagem foi a Rita Liminha eu e a Lúcia só né aí tinham dois amigos da Rita lá que eu não lembro o nome que eles ficavam sempre juntos iam comprar instrumentos juntos e e a gente morava num hotel perto da Porto Belo Road que chama é um hotel que tinha uns 35 apartamentos e um banheiro né e aí a gente tinha um quarto e eu jamais vou esquecer que queriam que a gente fosse embora porque eu e Liminha a gente tomava banho demais então a gente gastava muito dinheiro em álcool porque Liminha sempre foi super nojento né a gente gastava dinheiro em álcool pra acender fogo na banheira e poder tomar banho e o cara ficou puto puto da vida e são essas tarinhas que vão enchendo a vida da gente sabe essa época que eu estava em Londres na época de Gil e Caetano exilados lá né é é vocês estiveram com eles? eu não eu não não me lembro de alguém ter estado com eles eu não me lembro porque às vezes iam um pra um outro pro lugar outro pra outro sabe e eu não me lembro na verdade isso deve estar na memória de mais alguém né juntando tudo é é é muita coisa os textos do livro você que fez também grande parte grande parte é enchendo com informações do do é esse esse inclusive tem muito mais informação do que o primeiro né tem muito mais o primeiro foi focado só nas fotos esse tem muita informação é muito tem muita coisa engraçada aí sabe muita coisa que ninguém sabe muita é mostrando o lado mutantes que eu gosto sabe o lado mutantes que fez todos esses esses essa maravilha de músicas essas músicas maravilhosas esses lps incríveis né até o esse último da Rita que foi com eles né então pra mim os mutantes é essa magia né pra mim é essa magia que nunca pra mim eles nunca vão estar separados eles sempre vão estar juntos no meu coração na minha memória né porque era era muito engraçado era muito engraçado cada um tinha as suas graças né eu acho que pro mundo né o mundo quando você fala em mutantes em qualquer lugar a referência que tem é essa fase 6872 depois quando o Sérgio continuou virou outra banda progressivo tem um grande público que gosta desse som mas o o mutante que ficou pra história é essa fase pra mim a última que é a última show que eu fotografei que foi o último que foi a nossa como eu chorei como eu chorei nesse show que foi o da EMI né que as celebrinas abriram o show pros mutantes pra mim aquilo foi uma quebra uma quebra de corações sabe porque foi a separação de todos de todos foi a separação dos casais o Limi e eu o Dinho com a Lilian a Rita com o Arnaldo o Serginho com a Sabine porque a gente era todo mundo junto era nós éramos casais mesmo né assim eu e o Limi a gente era casado eram os únicos que tinham uma casa a gente morava né junto e esse show foi uma quebra nossa mas eu aquelas fotos todas que você veio aos prantos aos prantos sabe foi uma foi uma tristeza aí ainda são fotos históricas né são os únicos registros das cilibrinas por exemplo das cilibrinas quando se fala nessa fase da Rita antes do tutti-frut entre mutantes de tutti-frut o que tem de material são aqueles microfones todos aquela parafernália no palco louquíssimo né e essa história de é que elas foram vaiadas é papo pra morrer dormir a Rita que fala isso né mas ela esqueceu então é a maneira como ela viu o que aconteceu é que havia a expectativa dos 4 milhões e trilhões de watts dos mutantes né porque eles estavam com um som que até hoje eu não ouvi sabe eles estavam com um som gigantesco mas isso não desfez das duas talvez elas se sentissem assim né elas se vaiaram ou eu não sei sabe eu não me lembro de vaia nenhuma eu eu pergunto para as pessoas que estavam lá não se lembram de vaia quem vai vaiar Rita Lee sabe quem vai vaiar não teve vaia não aí veio o show deles que foi desbonde foi assim de matar sabe foi de nossa eu lembro até hoje perfeitamente qual foi o repertório deles nesse show ah não mas eram mutantes clássicos era mais o A e o Z era mais o A e o Z era mais o A e o Z que eu me lembro é mas tinha tinha era era muito bonito tinha as partes que eles sentavam tocavam tudo todos os os instrumentos a citar a tabla violão sabe era uma coisa de louco mas a hora que eles começavam a pancadaria aí aí o negócio ficava bom porque eu sou rock and roll até a alma eu não não dispenso rock and roll de jeito nenhum e o das celebridades era tudo inédito elas tinham concessões tinham acho que tinha alguma concessão não me lembro também não lembro meu amor eu tinha que estudar mais pra fazer essa live de jeito nenhum a gente quer suas memórias suas memórias estão imagens eu tinha que estudar porque inclusive liguei pro Dado falei Dado quando foi que a gente se encontrou pra fazer o segundo livro que eu não lembro pelo amor de Deus dizem que com o tempo passa acontece isso é muita história né Leila é muita história e a gente tá falando de coisa de quase 50 anos atrás mais de 50 52 anos atrás é mesmo 53 anos eu tinha 18 anos quando eu conheci ele e ele também né dos crianças ele já tava dos mutantes? tava eu conheci ele no show do do teatro se a Lucinha tiver aí ela vai saber Tereza Raquel São Pedro eu e a Lúcia eu já tinha meu Ford já tinha meu carro e a Lúcia falou nossa vamos ver os mutantes eles estão tocando no São Pedro falei Lúcia eu não tenho dinheiro pra entrar eu conheço eles assim aí a gente chegou lá tava liminho entrando e a Lúcia foi lá e pediu dinheiro pra gente entrar pra nossa entrada né aí a gente entrou tava bem pouca gente mais um som eu falei que isso gente que que é isso e nessa os brilhinhos nos olhos já já aconteceram ali meio do Liminha antes do show durante o show durante o show durante o show foi uma coisa aí já saímos de lá sim encantados foi bem legal bem legal amor de criança né eu sempre falo pra ele esse essa essa nossa esse nosso amor é um amor que é daqueles que você tem prazer em lembrar não teve coisa ruim sabe foi tudo de bom ele sabe disso eu falo isso pra ele a gente a gente é amigo ainda eu sou amiga de todos eles todos ainda bem é o Liminha inclusive assina um texto nesse livro né ele faz o prefácio eu nem acreditei mas ele fez ele fez mas isso acontece o seguinte o Linneu Vitale era o melhor amigo do Liminha naquela época né e e e eu também continuei amiga dele até hoje e ele mora nos Estados Unidos eu já nem pensava em livro mais né um dia o Linneu me mandou olha a minha gata que tá aqui eu tô eu tô o Linneu falou Leila você topa relançar seu livro quando eu consegui uma editora eu falei como assim tem uma editora a editora Belas Letras que é uma editora que gosta de rock and roll eles se interessaram em fazer um contrato e fazer um novo livro uma edição de luxo do seu livro tá bom na verdade eu vou te dizer uma coisa não cabe mais no meu ego tanta coisa sabe meu ego já tá bom sabe já tá bom mas foi um entusiasmo né a gente se entusiasmou inclusive nós dois que fizemos praticamente o livro inteiro porque a editora bárbara gigante o Gustavo que é o dono né que é um contrato de cinco anos dois mil livros por ano vamos ver oba vamos ver não sei assim é um ajuste histórico pro mundo você não tem muitas imagens do dessa época eu gostaria muito tem muita gente de fora me pedindo livro mas a gente tá com uma dificuldade de o livro em dólar custa 30 dólares o envio custa 190 dólares assim de gente dos Estados Unidos comprando já tão comprando eles entram lá na minha página e compram eu vou ter que devolver o dinheiro deles falar pra eles comprarem na Amazon porque a editora já tá vendendo né pela Amazon e Portugal eu queria ir lá lançar porque tem de português que gosta de butantes lá é uma maravilha então na na minha cabeça é assim é como eu te digo esse livro não é uma é o o primeiro livro me me inchou muito o ego sabe porque eu me senti tão legal sabe tão importante esse livro já não é pro meu ego sabe mas você é muito importante não esse livro eu eu considero ele um 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 uma última gota de de história sabe porque a última parte que é dos mutantes hoje é de arrepiar que é onde tem a foto do 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 Samora Samora desculpa de novo sabe é de arrepiar que tem todos os mutantes eu pus em ordem alfabética pra não ter nenhum problema e e é cada um com a fotografia de hoje com a sua história alguns que outras pessoas escreveram por ele está tudo lá os créditos todos imagina até a da Rita está lá de quem escreveu né mas ficou uma uma finalização sabe é do começo ao fim o A e o Z o A e o Z você tem contato com todos ainda tenho com a Rita eu não tenho tanto mais porque a Rita eu tive muito contato a minha filha ficou pra você ter ideia a minha filha ficou amiga do Beto Lee na adolescência então eu tive contato com ela até essa parte e depois não depois eu comecei a a trabalhar muito fora do Brasil com turismo sabe aí eu fui perdendo o contato com ela principalmente aí com Arnaldo eu 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 mantive pouco hoje eu tenho mais o Dinho o Dinho a gente não se largou jamais né jamais e o o Serginho também o Serginho é o é o é aquele ai você não quer vir aqui vamos casar Olá Kier eu chamei de Kier né Olá Kier eu não quero ir aí casar com você ah ninguém me quer ele é todo assim sempre foi sempre foi muito engraçado e você acompanha os mutantes atual você escuta que eles estão produzindo você foi ao show não é uma coisa que eu tenho uma certa sabe eu escuto o que eu escuto eu gosto mas eu eu ouço muitos meus mutantes sabe eu não eu tenho isso é coisa de velha né isso é coisa de velhinha porque eu gosto de ouvir é aquilo igual aquilo mas eu fui no show eu fui no show aqui em São Paulo deles eu fui em um dos shows do aqui no Sesc que eu tenho fotos até do Serginho desse show aí mas tinha tanta luz que eles sumiam dentro da luz não tem meio tempo né o Serginho falou fica aqui no palco aí eu fiquei no palco e tem muita luz muita coisa legal eu fui naquele show da gravação fantástico assim eles tinham acabado de voltar de Londres foi um pocket show mas olha maravilhoso sentei como se tivesse maravilhoso no festival de 68 é maravilhoso maravilhoso porque era o repertório dessa época e a Zélia também em estado de graça de estar ali nossa a Zélia é uma pessoa eu conhecia a Zélia antes por outros motivos eu era muito amiga meu melhor amigo era o primo irmão da Zélia o Antônio Dunca o Antônio foi saudade do Antônio meu amor da Eldorado e eu trabalhava com ele com os cristais onde ele ia eu estava lá de ajudante foi quando ele saiu da Eldorado para enveredar para os cristais exatamente e desde então eu fiquei junto com ele eu trabalhava em outras coisas mas trabalhava com ele e aí eu que fiquei com ele também durante a doença dele eu ficava três dias em São Paulo quatro em Niterói três em São Paulo quatro em Niterói ele estava aqui em Niterói quando estava doente? estava estava muito sozinho muito sozinho mas a gente ficava eu vinha a gente ficava sentado um do lado do outro ele fumando que nem um um louco porque tanto tanto fazia mas realmente eu carregava ele dava banho nele moria de rir você acha que ele achava ruim? ai que delícia ai que maravilha e aí as pessoas tinham muita aflição porque ele era um poderoso ele era uma figura poderosa e principalmente essa história dos cristais ele era sabe um índio né e ele ficou assim né e as pessoas não 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 queriam visitá-lo tinha medo de ver ele aí ele lançou essa eu tenho que contar ele lançou uma praga pra pra Zélia falou olha se você não vier me visitar eu vou puxar seu pé depois ela foi em dois dias em dois dias e foi aí que eu conheci eu conheci a mãe dela uma graça que mora do meu lado aqui minha vizinha é ah que amor é uma família uma família delícia mesmo mas o Antônio era meu melhor amigo a gente via pra você ter ideia a gente via o Oscar quando ele lá no Rio em São Paulo pelo telefone olha esse olha aqui ele me obrigava né porque ele mandava em mim era rede social rede social muito legal e ele conhecia e voltando né ele conhecia todo esse pessoal por causa do Adel Dourado né ele conhecia tudo ele tinha histórias as histórias dele eu só conheço na verdade com o telefone porque na época eu conheci ele morava em São Paulo eu em Niterói em Itaipu ah na frente é e assim ele me convidou pro show da Zélia Cristina no Jazz Mania lançamento do primeiro disco acho que antes do lançamento ainda ah ele muito querido muito querido Leila você falou do seu gato que passou aqui já passou ali atrás já vi como é que é o nome? eu tenho uma gata que é a Lua que tem uns 15 anos eu tenho outra gata que é a Mia que tem uns 7 anos tem um cachorro que tem uns 5 anos perdi dois cachorros uns meses atrás que quase morri e eu tenho uma gata que do vizinho que é muito que é minha sobrinha eu já tive 13 cachorros ah que delícia eu já tive 3 cachorros eu morava num lugar que tinha 5 mil metros eu tinha 3 cachorros grandes eu adoro bicho adoro eu queria perguntar pra você uma pessoa muito importante nesse livro que me surpreendeu é a Clotilde ai a Clotilde a Clotilde olha a Clotilde ela viveu comigo 4 anos a Clotilde foi assim deixa eu mostrar a Clotilde ela dá pra ter um tempo olha que bonitinha a Clotilde a Clô linda olha seus olhos é linda é linda dá tempo de eu contar da Clotilde claro querida a Clotilde é assim a gente morava em Tapcirica da Serra eu já morava com o Cafa né e deu deu uma ventania lá eu fui eu fui lá no Milharal tinha o Milharal e vi uma coisinha assim de pelo com duas garrinhas assim eu falei que que é isso né peguei levei pra dentro um bico meu pai era enlouquecido por pássaros ele morava no Rio Grande do Sul inclusive de Caxias do Sul da onde é a editora né aí liguei pro meu pai falei pai achei um bichinho assim é uma coruja ele falou é uma coruja pode ser uma coruja grande pode ser um mochinho no fim era um mocho né aí eu falei o que que eu dou pra ele ele falou ah pega carne moída pega bem e vai enfiando na bom enfim a Clotilde cresceu né em um ano ela já estava assim e eu tinha cinco cachorros e dois gatos a Clotilde comia junto com meus gatos na mesma panelinha assim e aí e ela o sonho dela era ser um cachorro né então quando os cachorros corriam ela não voava ela corria também anos de terapia pra Clotilde entender que era uma coruja aí o que que aconteceu a Companhia São Paulo de rock que vocês sabem devem saber quem é Companhia Paulista de rock Companhia Paulista de rock Erasmo Carlos Dinho Liminha Ion Rubão eles ensaiavam na minha casa nossa que pouca coisa né é numa salinha desse tamaninho né mas eles ensaiavam lá e um dia numa num pacata o Dinho fez assim e lá se foi a Clotilde que tava ali assistindo e sai tava voando por lá ela era eu não cortava a asa ela voava saia de casa voltava ela tava voando e pegou a asa dela né então ela ficou meio tortinha que foi que por incrível que pareça foi a alegria dela porque ela virou um cachorro entendeu ela virou ela virou é virou um cachorro então eu tinha uma cadela que era que era peluda jamais esqueci já e e ela quando eu chamava os cachorros pra comer ele a Clotilde grudava no pelo dela e vinha com a asa assim era uma coisa essa aí um dia ela sumiu porque ela saia né ela saia as pessoas alguém pegou ela pronto lá se foi a Clotilde tá por aí cuidando de você é então embaixo da foto da Clotilde a gente tem mais uma de mutantes você lembra de quando é essa foto de jeito nenhum eu nunca vi essa foto eu lembro da foto inclusive eu acho eu acho que eu tenho essa blusa da Rita sério é eu acho que eu tenho essa blusa da Rita que é a blusa do show é a mesma blusa do show do do parque do parque da água branca da água branca eu 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 me desfiz de coisas que eu não devia ter me desfeito eu tinha uma calça duas calças do limito na boca desse tamanho que aí eu dei pra dois fãs mas essa blusa eu acho que eu tenho se não é essa é igual é muito parecido a gente comprou em Londres junto pois é mas aqui tem roupa feita por vocês né não eu fazia a maioria das roupas deles né eu fui me pergunto você costura não eu pegava um pedaço de pano cortava no meio costurava assim no meio eles só usavam calça de flanela com amarradinha assim você vê em vários shows eles com as minhas calças de flanela tem tem vários shows com liminha com uma túnica que eu fiz transparente enorme assim e eu bordava isso eu fazia bem eu bordava todas as calças com glantejolas com o ciclar eu eu e a Lília a Lília também bordava e a Sabine quem são elas? a Sabine era a namorada do Serginho a Sabine viveu com o Sérgio em sete anos uma graça sou amiga dela sou amiga de todos e a Lília era irmã da Lucinha Trambo e namorada do Dinho que hoje o Dinho é a presa porque ela tinha 13 anos e ele 21 Lucinha Lucinha entrou aqui beijo Lucinha saudade de você amor beijo eu vi um show da Lucinha outro dia no Itaú mas eu fiquei tão feliz ganhei meu sábado com aquele show dela ela é uma delícia ela é madrinha da minha filha e eu sou madrinha da filha dela eu vi uma foto de Alice outro dia eu conheci a Alice e assim sei lá 5, 6 anos ela está linda está linda nossa senhora e ela me chama de Dinda eu fico toda feliz deixa eu ver tem mais uma foto aqui mais um spoiler agora que eu estou vendo essa é a foto da Rita exatamente com a roupinha que você falou você pegou um pedaço daquela outra agora que eu botei uma do lado da outra que eu vi é que é uma super legal eu acho que é essa blusa mesmo viu que eu tenho se for essa eu vou eu vou doar lá para o para a apresentação deles lá para a exposição que vai acontecer em setembro se eu tiver eu vou doar se for essa assim a gente está falando de um tempo muito mágico muito bonito mas chegou uma época que começaram a rolar muitas brigas queria que você falasse como é que foi isso quebrou um cristalzinho ali que eles tinham quebrou um cristal quebrou um cristal e não colou mais não colou mais foi uma coisa cada um com seus motivos cada um com seus motivos mas isso já estava na cantareira já começou na cantareira aí vem a coisa da memória eu me lembro estar lá no dia que a Rita foi embora então a minha história é que ela foi mandada embora a minha história aqui eu me lembro nossa senhora você não sabe você não sabe o que foi você não pode imaginar o que se chorou mas de soluçar todo mundo todo mundo imagina todo mundo todo mundo foi uma coisa uma tristeza foi um de cortar o coração foi aí que eu te disse que foi quando começou tudo começou a se separar foi aquela coisa aquela luz aquela bola de luz aquela nave porque a gente era uma nave aquela nave abriu abriu e foi todo mundo voou agora eu eu não acho que tenha sido culpa de ninguém sabe eu não acho que tenha sido maldade de ninguém é que eu sou assim sabe eu não vejo eu não vejo isso eu não acho que tem que ser que tenha sido maldade pode até ter sido mas eu não eu não vi isso eu vi só tristeza eu vi só tristeza o Dinho e o Liminha só faltavam comer grama de tanto que ele chorava de tanto que ele chorava na minha memória em memória dos outros eu nem tava lá foi isso que eu te digo eu não nada dá pra afirmar mas eu acho que foi assim mesmo foi uma coisa muito importante é uma coisa lógica o Mutante do jeito que era não é uma banda que consegue durar 20 anos não tem como você tem aquele aquela criatividade do início da descoberta das brincadeiras acho que ficaria testada eu acho que duraria é eu acho que duraria poderia quebrar é só você ver que todos eles ainda tem o dom eu acho que poderia durar se não fosse se não fosse tanta infantilidade era todo mundo muito moleque sabe eu vejo Mutantes hoje eles velhinhos tocando eu consigo ver mas aquele tipo aquela banheira da Tropicália a atividade vai mudando né você vê você vê você vê os Rolling Stones por exemplo eu não sei se você gosta eu gosto amo eu também eles eles seguiram tem uma coisa ou outra nova mas eles tocam as coisas antigas eu vi duas vezes eles duas vezes eu vi os Rolling Stones quase morri também quase morri tocando as mesmas músicas e daí entendeu e daí o próprio Mutantes eles tem participações uns nos trabalhos dos outros a vida inteira né a vida inteira a vida inteira a vida inteira o Sérgio participou de alguns discos da Rita o Liminha também o Dinho tocou com a L Show o Sérgio também a volta do Dinho foi uma coisa impressionante né a volta do Dinho nos Mutantes nos Mutantes foi uma coisa impressionante o Dinho ficou 20 anos sem pegar uma bateria e eu sei porque era a época que a gente era grudado eu vivia com o Dinho e família né eles eram a minha família eles iam pra praia eu ia com eles e todo fim de semana a gente se juntava na casa deles durante muitos e muitos e muitos anos e o Dinho ele só tocava no carnaval quando saia a banda lá de Paúba né e chamaram pro Dinho tocar o Dinho falava não não dou conta como que eu não dou conta arrasou arrasou ele não tinha a mesma força né precisava de ajuda de percussão porque o som era muito violento e eu tive a honra de ter o Dinho tocando na na minha festa de lançamento do primeiro livro né que foi na foi numa choperia aqui em São Paulo foi uma uma não foi festa né foi festa é festa lançamento de livro é festa é pra comemorar e aí o que aconteceu era uma choperia pequenininha né todo mundo que comprou o livro que quisesse ir lá pra pegar o autógrafo ia e juntou mais 500 pessoas foi uma coisa gigantesca gigantesca e o dado Nunes esse dado que eu te falei ele é um excelente baixista esse é o amor da vida dele é o liminha né ele sonha em conhecer o liminha ele fala que o dia que ele conhecer ele vai virar vai ficar gelado mas e ele tem ele tem ele mora em Brasília tinha uma banda que tocava muitíssimo bem e eles vieram pra tocar e aí quem tá aí veio o Dinho chamaram o Dinho pra subir a Bia Mendes subiu pra cantar eu bem bem eu vou subir pra cantar cantou o que? ah cantei várias várias top top cantei várias eu já eu já eu tenho uma história de cantora né eu não sabia é eu fazia bag invoca pro Rogério Duprá no estúdio dele olha no disco da banda tropicalista eu fazia bag invoca eu fazia aquelas propagandas como é que chama? tem o nome eu cantava cantava Coca-Cola sensacional não sabia disso e aí eu e a Lúcia fizemos um show a gente fazia um showzinho ali no não sei se você não é daqui tinha uma uma boatezinha de rock em São Paulo que chamava-se Bebop e a Lula na Avenida Santo Amor a gente cantava Beatles lá nós duas que delícia de vez em quando né delícia aí eu eu fui back in vó com o Eduardo Araújo por um ano até que eu fui expulsa porque eu levei um amigo meu a Silvinha tinha ficado doente eu levei um amigo meu que se embebedou tanto caiu em cima da bateria e a gente foi lá pra Americana cantar eu sei que eu fui expulsa do Eduardo Araújo e era uma coisa tão apavorante porque era assim eu e a Silvinha de back in vocal né e ele e a gente entravava antes que ele ele é o bom é o bom é o bom ficavam horas assim ele é o bom e ele ficava lá fazendo hora né então eu tinha que tomar um copo de conhaque antes de entrar senão eu morria de medo eram 3 mil pessoas ali ele é o bom mas era divertido era divertido é um repertório sensacional também o jovem guarda umas coisas deliciosas nossa é uma delícia e e assim foi meu querido Leila a gente está falando de festa você estava falando do lançamento do primeiro livro eu sei que estamos aguardando aí vacina pra gente ter lançamento do segundo lançamento presencial né é eu gostaria muito agora ainda temos muito que conversar com a editora né porque eu gostaria muito de fazer as coisas junto com eles né porque eles são uma editora muito importante pro rock eles traduzem todos os livros de biografia de todos os caras de rock and roll sabe é uma é uma grande editora mas pra gente fazer isso vai ter que fazer junto sabe porque eu eu sozinha não vou dar conta de fazer mas eu acredito que dependendo da venda dos livros aí dá pra fazer o que eu vou fazer é o seguinte eu vou vendendo os livros e toda semana eu vou fazer um uma tarde de autógrafo aqui na cantareira pra quem comprar e conforme for eu levo até a casa dos meninos de quem tiver por perto olha eu tô doido pra ver esse livro tô doido pra mergulhar nessas histórias nessas fotos é quero te agradecer muito esse papo divertidíssimo histórias maravilhosas é uma delícia uma delícia se deixar vem um pouquinho a gente oh gente ninguém apareceu aqui tem tem 16 agora mas o pessoal entra sai e vem ver depois te agradecer muito muito mesmo histórias deliciosas de você uma simpatia a gente nunca tinha se falado só por internet pois é mas eu já senti também porque eu fiquei meio nervosa eu falei ai eu fiquei aceitosa meu Deus porque da outra vez a gente não fez nada né do outro livro eu fiz uma matéria mas eu você não era da cultura não eu fiz uma matéria sobre outro livro logo assim que saiu e eu não fazia isso também de botar a cara aqui não essa coisa de pandemia que eu também é a primeira vez que eu ponho a cara eu fiquei nervosa o dia inteiro nada foi delicioso papo ficaria com você até o final de semana ouvindo suas histórias e tem história você vai ter muitas outras lives para contar mais histórias a hora que você quiser voltar aqui para contar mais me chama que quero ouvir suas histórias quero ver o livro eu tenho várias a gente pode dividir umas histórias eu tenho muitas histórias legais dos shows e tudo tem muito se você quiser eu quero depois que chegar o livro vamos fazer uma dessa eu organizo cada lugar cada lugar do livro tem uma história ah então quero ouvir isso entendeu então a gente pega o livro e vai contando as histórias eu adoraria porque eu adorei conversar com você também porque eu não fiquei com vergonha eu te agradeço e fechado então assim que tiver o livro vamos vamos botar contar as histórias para o povo quem quiser garantir o livro com um kit o que que vem no kit olha vem um pôster um pôster do tamanho do livro porque o o outro vem um pôster grande que eu tenho aqui até hoje uns cinquenta maravilhosos eu vou te mandar um oba porque é enorme assim e vem um pôster pequeno vem vem acho que três marcador de livro um 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 negocinho assim um adesivo um adesivo você sabe mais que eu né então quem quiser garantir essa edição inicial do livro um preço melhor do que www autografado só se comprar de mim comprando pelo site vai autografado é seu vai então é www.ahoriavez.com.br entra lá agora tem uma coisa que eu tenho que falar também que quem comprar da editora isso é uma coisa que eu tenho que falar quem comprar da editora a editora doa um livro tá doa pra biblioteca não doa pra quem doa pra alguém doa tá não é importante isso pra chegar em pessoas que de repente não teriam acesso a essa história não teriam acesso não ao meu livro não vão doar o meu livro eles doam um livro tá eles doam um livro e isso é uma coisa que eu acho legal também é uma coisa legal mas eu também acho legal que vai com a minha assinatura acho muito legal que venha com a assinatura assinatura de quem viveu quem acompanhou essas histórias todas a gente ouviu um pouquinho aqui hoje e em breve vai ouvir mais tá bom eu vou fazer especialmente pra você de história tá vamos marcar isso quando você quiser você me chama que eu tô aqui da mais que você conheceu o Duca oh meu Deus do céu poxa assim eu começando a escrever sobre música e a gente falava por telefone ah que amor eu tinha 17, 18 anos é amor obrigado obrigado a todo mundo tchau querido obrigada viu adorei desculpa Samora Samora acontece próxima edição esse livro vai ter muita edição próxima edição vai vir com o crédito dele tenho certeza com certeza com certeza eu tô pensando até em pôr um adesivinho é coisa que acontece a gente sabe que você se esforçou ao máximo pra ter tudo mas são coisas que acontecem o livro primeira edição sempre sai com errinho às vezes de digitação e isso daqui a pouco a próxima edição tá corrigida tá bom querida obrigado beijo tudo de bom eu vou ir eu adoro Niterói adoro eu vou ir te esperar tá bom obrigado beijo tchau 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 tchau